Estava me preparando pra entrar ao vivo, distraído, olhando o celular que serve de apoio, quando um homem de bicicleta passou e furtou o meu aparelho. Eu estava na esquina da Alameda Santos, com a Joaquim Eugênio de Lima, próximo à Avenida Paulista. A três quadras dali, percebi que muita gente corre todos os dias o mesmo risco que eu. Uma mulher ficou mais ou menos 10, 15 minutos parada perto da avenida, digitando e escutando um áudio. Um alvo fácil para os assaltantes. Eu falo aqui da Avenida Paulista com a Brigadeira Luiz Antônio, um ponto bastante movimentado. Dessa vez meu celular está guardadinho no bolso. Estou aqui há cerca de 10 minutos e 90% das pessoas que eu vi andando na calçada ou estão digitando ou falando com alguém no celular. Em 2019, Lula defendeu adolescentes e jovens que roubam os aparelhos. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos, ataltando e sendo violentado, afastinado pela polícia. A questão da prisão do cacique é uma questão completamente arbitrária, porque no final do dia nós não temos um ato concreto que justifique a prisão dele. Dizer que o cacique pratica atos antidemocráticos porque ele protesta pacificamente vai totalmente contrário ao que a lei penal dispõe. A lei penal não autoriza que tipos criminais, que crimes, sejam estabelecidos com expressões genéricas. Então, atentado ao Estado Democrático de Direito precisa ser descrito como uma conduta específica para que você possa ter um crime. Do que uma situação como esta, isso, William, vai gerar sim um clima que vai amanhã, você pode ter certeza, haverá vários deputados do PT, PSOL e Etcaterva, vão querer ali impor uma lei de meios e regulação social no Brasil, muito parecida com o que existe na Venezuela. Não é possível uma pessoa querer comandar um país que é o celeiro do mundo, o país das mudanças do planeta que é o Brasil, que é o seu país, falando esses absurdos. Como é que alguém pode liderar um país falando que alguém pode furtar ou roubar um celular e que é um absurdo ir para a cadeia? Falando que o aborto tem que ser rediscutido quando é tema do parlamento. É o parlamento que discute. O aborto já é regulamentado no Brasil. Agora, ele vem com essas narrativas. Sinceramente, não é possível, gente. Eu estou falando do candidato Lula falando coisas antidemocráticas contra a Constituição, contra a lei de responsabilidade fiscal, a favor de determinados setores da bandidagem querer ser o presidente do Brasil. Meu Deus do céu! Não é possível. Se a gente tem um poder judiciário especializado em eleição, com todo aquele regramento, não é possível, Carla, que a gente possa manter uma candidatura de uma pessoa que compare o 7 de setembro a uma manifestação racista. A partir do Kim, eu tive acesso ao Alexandre de Moraes, que não tinha conversas, mas ele tinha uma lista de contatos. O que que tinha no celular do Alexandre de Moraes? Nada demais. Ele apagava tudo. Eu tive acesso também ao e-mail dele. Tinha, inclusive, o livro novo dele. Eu apenas baixei o livro para ler. Ele com outros ministros do Supremo. Sim, mas isso era por e-mail, então era conversa formal. Acredito que era, inclusive, o assessor dele quem mandava o e-mail, não ele. Já quanto ao Telegram, não tinha conversa nenhuma. Ele apagava todas. O hacker garante que, no início, não tinha como alvos os procuradores da Operação Lava Jato, nem o então juiz Sérgio Moro, que atuava na 13ª Vara Federal de Curitiba. A Lava Jato seria o último lugar que eu pensei que encontrar irregularidades. Manuela D'Ávila foi procurada no dia 12 de maio de 2019, um dia das mães. Walter Delgatti fingiu ser o senador Cid Gomes. Quando ele enfrenta justamente esse debate a respeito da corrupção, há uma avaliação de que Lula consegue atingir esse eleitor médio. A economia permeou o discurso, a entrevista ali, em vários momentos, mas sem detalhes. Não trouxe nenhum detalhe em termos econômicos. Ele vendeu a ideia de que um novo governo, um eventual novo governo, poderia ser a repetição, por exemplo, do Lula 1 misturado com o Lula 2, com o primeiro e o segundo mandato. Mas não explicou como faria isso, como ajustaria as contas públicas. Tampouco explicou e mencionou que hoje o Brasil, o mundo, vive um cenário completamente diferente. Não há boom de commodities como a gente teve no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Chamou muito a atenção quando o ex-presidente Lula critica as ditaduras da China e de Cuba. Muita gente entendeu esta frase, esse pequeno trecho do ex-presidente Lula, como um aceno ao capital, ao setor privado.